Música Superior Tribunal de Justiça reafirma que reconhecimento de abuso do direito de ação é medida excepcional. A terceira turma reafirmou a jurisprudência do STJ que reconhece o abuso do direito de ação como excepcional, por estar ligado ao acesso à justiça. De acordo com os ministros, ele deve ser analisado com prudência pelo julgador e declarado apenas quando ficar demonstrado o desvirtuamento do exercício do direito de ação. Os ministros chegaram a esse entendimento durante o julgamento do recurso especial de três ex-vereadores do município de Rio do Sul, em Santa Catarina, que haviam sido condenados por utilizarem uma ação popular para fins políticos. Eles ajuizaram a ação para contestar a venda de um imóvel pela Prefeitura, com o argumento de que não havia interesse público que justificasse a venda, pois o local seria de utilidade para o município. Depois da ação ser julgada improcedente, os novos proprietários entraram com o pedido de indenização por danos morais. O juiz, de primeiro grau, condenou os políticos a pagar 10 mil reais cada um e a decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça Estadual. No STJ, o relator, ministro Vilas Boas Cueva, observou que a decisão do tribunal catarinense se baseou na improcedência da ação popular, não havendo nada que justificasse a indenização por ofensa à honra e à imagem. Para o ministro, apesar de vale da preocupação do julgador com o eventual uso político da ação popular, não se pode coibir o seu uso diante de possíveis lesões ao patrimônio público. A turma seguiu o entendimento do relator e afastou a condenação por danos morais dos três ex-vereadores.